A nossa reportagem recebeu o senhor José Ribeiro, alemão junto, ele é lá de volta miúda e ele sempre ouve a programação da Rádio Caraíbe e justamente veio porque ele está no intento de encontrar a sua filha, a sua filha por nome de Fabiola Duarte Alemão da Cruz, ela é casada, mas fazem 12 anos que o seu José Ribeiro não a vê, ele veio aqui porque ele quer encontrar. Seu José, afinal de contas são 12 anos que o senhor não vê a Fabiola? É 12 anos, 12 anos que eu não vejo a minha Fabiola, é filha única. Eu sei que eu tenho dois netos, um casal, ele chama Charly, Charly Alemão da Cruz e Ellen, Vitória Alemão da Cruz. Há 12 anos ela veio visitar o senhor e o senhor não viu mais? Eu não vi mais. Liga e ela não atende? Eu liguei bastante vezes para a casa dela, não tenho condições de ir, né? Eu sei o endereço da casa, mas não tive condições de ir lá, eu tenho medo de ir e não achar. E ela, o senhor disse que acha que ela foi para São Paulo? Ela está, não, eu sei que ela estava em Guarulhos, velho. Estava em Guarulhos, mas e a Unápolis? O que tem que ter a ver a Unápolis? A Unápolis é porque ela veio, velho, me visitar. Ah, ela veio para a Unápolis e veio visitar o senhor aqui ou lá? Vem visitar em Unápolis. A Unápolis e de lá o senhor não viu mais? De lá eu não vi mais. Então ela mora em Guarulhos? Eu tenho o endereço, tudo de Guarulhos. Mas eu chamo, chamo no telefone, nunca mais entendeu? E eu não tenho condições de ir e se eu for e não achar ela lá, aí eu fico na rua. Exatamente, é prejuízo também, nas passagens tudo. Mas então, Fabiola, o nome dela? Fabiola Duarte Alemã. E o senhor quer encontrar? Eu quero encontrar com ela. Nem o marido dela se manifesta? Nem o marido dela se manifesta, ele tem o apelido, é da Cruz. O apelido dele é da Cruz. E ela tem os dois filhos, que o meu nome é Hélia, como é que é o nome dos netos seus? Meu neto é Ellen, Ellen, Vitória Alemã da Cruz, é. Ellen e Vitória, não é isso? É. Tá bom, então, tá aí. Você que diz, naturalmente, conhecer a Fabiola Duarte Alemã da Cruz, ela é filha do seu José Ribeiro Alemão Júnior, de volta miúda aqui em Caravelas, no extremo sul da Bahia. E ele quer, porque quer, encontrar essa moça que há 12 anos ele não a viu mais. Certo? E é filha única. Filha única. Boa sorte, então, viu, seu José? Obrigado, Frederico. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.